Para falarmos. E ele precisa, efetivamente, vocês em casa ainda não perceberam, mas ele vai ter que carregar no botão. Ele, que é o meu convidado, é um convidado residual e faz parte da equipa de 16 válvulas. Ele vai carregar no botão para que eu também o possa ver aqui deste lado. E estará de regresso, neste caso, o Olhanense Boador. Aí está ele, em pleno. É o Paulo Anselmo, agora perfeitamente. O Olhanense Boador de nome Paulo Anselmo está de regresso. Ele que é piloto de 16 válvulas faz questão, sem eu ter-te impedir nada de ser um piloto que divulga a imagem de 16 válvulas, do qual já lhe tive o gosto de agradecer e agradeço outra vez a ti, Paulo, pela oportunidade. E o Paulo tem tudo preparado para uma temporada de 2023. Começa já no próximo fim de semana e vamos saber precisamente tudo, tudo aquilo que há para saber. Mas antes disso, Paulo, depois de te dar as boas-vindas, agradecer mais uma vez estares aqui comigo, eu vou-te pedir que tu me lembres, assim de cabeça, as tuas memórias, a ver se ficam vivas. O que é que tu te lembras do ano passado que queiras aqui destacar? Foi um ano bom? Foi um ano mau? Foi um ano em que tem tudo para ser melhor em 2023? Explica-me como é que foi para ti 2022? Bem-vindo, Paulo. Boa noite, Gonçalo. Obrigado por voltar a fazer parte dos 16 válvulas e do convite. Sente. Faço imenso gosto em ter os 16 válvulas no carro porque o desporto de motorizar precisar de mais pessoas como tu e o Joaquim Amanda e outros tantos assim como tu. Eu vejo quase todas as reportagens tuas e adoro o teu programa. Em relação ao ano passado, foi um misto de coisas. Eu preparei bem a época, tipo, desarmei basicamente todo o carro e o carro foi todo revisto. De tudo, 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 tudo basicamente novo. Eu levo as coisas muito ao pormenor. Embora este carro seja já um carro com alguns anos, mas tu vejo o carro pessoalmente e dizes, oh, isto é novo. Eu preparo os caras como se fosse para passear ao domingo, tipo. O meu amigo Ricardo e Dózio diz assim, é que se um dia quiseres comprar um carro, compro o Palancel, mas os meus carros são... Epá, eu sou muito profissionista e às vezes pego por isso. Faço as coisas muito ao pormenor. E o ano passado eu acabei o Casinos do Algarve em 2021 e o carro estava perfeito, mas eu, como sou um bocado de profissionista, resolvi desarmar tudo e pôr tudo novo. Se calhar fiz o Joaquim Neira porque o material novo se deu e se calhar o outro que ele lá tinha nem ia se ter. O que é que aconteceu? O Rally de Portimão correu normal, foi um novo navegador com o André, mas já o Rally que a conhece minimamente bem e o André também, e aquilo correu bem. É a Serpa. Existiria as novas suspensões da Samsonans, acabei por depois, no fim do Rally, ver que as suspensões estavam todas desafinadas, pensando eu que estavam afinadas. mas houve ali um bocadinho de falta de ritmo do meu navegador, embora ele seja um bom navegador, mas não estava habituado a andar num carro deste sempre. A andar de lado é a vez que aquilo assuste um bocadinho. E aquilo ali é a Serpa, correu um bocadinho mal dentro do carro, a nível de ritmo, porque a nível de notas e a nível de tudo, foi tudo cinco estrelas. Fomos para Lisboa, também não foi mal. Lisboa tem lá aqueles pilotos muito rápidos, aqueles camicazes que andam muito lá na zona deles, e aqui também o João já provou que anda bem, mesmo sem ser lá no quintal dele. E pronto, eles inscreveram-se todos no setário, foi difícil. Fiquei a sexto, dificilmente conseguiria fazer melhor. Andei no máximo que conseguia, dentro de um troço que nunca tinha andado, aquilo era completamente desconhecido para mim. A Alpeveira era o rally que eu preparei melhor, era o rally que eu conheço muito bem, era o rally que eu já ganhei várias vezes as duas rodas, era o rally que eu ia mesmo para andar, para mostrar o que estou presente, no arranque da Super Especial, é por isso que eu estou dizendo que não devia-se cá ter mexido, comprei uma das coisas que pus novo, também foi a embreagem, tudo novo, e fez o rally de Lisboa, e no arranque da Super Especial, do rally da Alpeveira, aquilo partiu sem quatro pecados, foi uma coisa que eu nunca vi, a pessoa que me vendeu o material, devolveu-me logo o dinheiro no total, sem ir a pedir nada, porque aquilo foi um defeito do material, pronto, foi um defeito do material, acontece, mas pronto, foi, eu joguei o rally fora, não é? Pois. Passando à frente, já não consegui ir ao... não, Casino já foi depois. Ao Tavira, o Tavira não fui. Não, 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 fui depois ao Vila do Bispo, a seguir preparar o cargo para a Vila do Bispo, pus uma embreagem já reforçada, uma coisa melhor que aquilo que eu tinha, já uma coisa muito bom, muito melhor. No rally do Vila do Bispo, o Ratudo achou maravilhas, foi o rally que eu não arrisquei nada, porque não havia necessidade, porque eu já não tinha hipóteses nenhumas de ser campeão, o máximo que conseguiria ficar, era ali terceiro, quarto, mas comecei a andar, 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 o primeiro trouxe, fizemos trechir, dois segundos no primeiro, uma coisa assim, um segundo, um segundo, mas sem arriscar nada, nem a entrada do outro trouxe. O nosso principal adversário, que é o grande amigo meu, que somos muito amigos, que é o Luís Nascimento, teve uma infelicidade no carro dele, e desistiu, eu queria que ele ganhasse, mas ele desistiu, e eu vi, o Luís já não está aqui, vou andar um bocadinho mais rápido. Começámos a andar, chegámos ao primeiro lugar, à entrada para o último trouxe, estávamos em primeiro, aquilo era só rolar para chegar ao fim, e ganhar, íamos a andar minimamente, sem arriscar nada, sem andar de lado, sem nada, e no meio de uma reta, o diferencial partiu-se. Coisas que, ainda estou habituado, mas pronto, acontece. Já não consegui ir ao Casinos, porque isto é um carro, já com alguma idade, e não é fácil arranjar logo material, assim, de um dia para o outro. A relação partiu-se toda, o autoblocante partiu-se todo, aquilo desfecho tudo lá dentro, e tive dificuldade em arranjar uma relação, igual à que tinha. Consegui, mas já não consegui ir para o Casinos, que estava muito em efeito, o Casinos do Algarve 2022, não o consegui fazer, porque não consegui acabar o carro a tempo. Como não o fiz? Fiz Tavira, correu tudo muito bem, e foi esta época, fizemos quinta a geral, mas eu queria ganhar, não é? Claro. Até este ano, o que é que temos de novo? O carro é o mesmo, o piloto é o mesmo, o navegador o mesmo, o que é que muda? É uma revisão completa outra vez, material todo novo, não aprendeste na lição o ano passado? Eu tenho uma coisa, eu andei 4 anos de bicicleta a pedal, tipo, eu não sou o ciclista, não sei se andei 4 anos de bicicleta a pedal, acho que tive umas 10 bicicletas a pedal, estou sempre trocando, e com os carros ali, tem sido igual, tu vees nos SS, veja, comecei no Caramba, e depois comprei o Polaris, e depois comprei o Iao, e eu sou assim, a minha maneira é assim, e eu vejo muitos anos, a todos os anos tinha um carro diferente, um carro diferente, um carro diferente, antes de começar os troféus em 98, e só para teres uma ideia, eu desde 93, 94 até 98, tive uns 30 carros de rally, tipo, estava sempre trocando, e eu nos últimos anos, tinha andado no rally, basicamente, estou sempre trocando, e eu não me adapto ao carro, tipo, a gente quando está a começar a ganhar, cala o carro, e começa a andar minimamente bem, vou trocar por outro, e optei esses últimos anos, por ficar sempre com o mesmo carro, para já, porque eu comecei na tração traseira, 90% dos meus carros, até 97, 98, foram sempre carros de tração traseira, eu adoro quando dizia de tração traseira, e a maior parte das vezes, que é nos meus GSSVs na Serra, só a tração traseira, que é para ir a curtir, e gosto mesmo de tração traseira, e eu quando andava com os carros de tração à frente, às vezes andava com os carros, como se andasse tração traseira, que eles chegavam ao fim do troço, não havia tempos, vou muito tempo de lá, e aquilo tem que se andar mais em linhas direitas, e ainda gosto de andar de lá, e o que é que acontece, eu consegui comprar este, preparar este BMW, e preparar ao meu gosto, o carro não tem nada de extraordinário, mas o carro é uma delícia conduzir, adoro o carro, gosto do carro, dá-me prazer conduzir o carro, e vou fazer mais uma época com este carro, neste momento, já que neste momento, vem o carro, e o que é que evoluiu no carro? Arrangi uma caixa de velocidades, e eu queria uma caixa de carabobos, ou uma caixa sequencial, só que é assim, a caixa sequencial, o prazo de entrega é um a um a dois anos, não há pé entrega, e eu testi logo, era o que eu queria, a de carabobos, o que consegui arranjar, mais, para conseguir estar à primeira prova, logo com a caixa, a caixa não tinha nada a ver com o que eu tenho, eu tenho um motor, que é igual a 2.300, ou 2.500, ou 2.800, que é uma caixa com as cloches largas, e o que eu consegui arranjar, era uma caixa, de cloches, tipo 1.600, 1.800, dava para pôr, mas tinha que se alterar muita coisa, e é para não correr mal, como correu o ano passado, resolvi não alterar nada, o que é que eu fiz, mandei a minha caixa para a RMC, e tentámos melhorar a relação da caixa, para até para a Liz, porque eu tinha uma relação de caixa, de anilhas sintonizadas, e vou continuar a ter, mas tinha uma relação de caixa, dos flames, que fazem rampas, porque a RMC, na altura que eu fiz a caixa, só tinha relações de rampas, tipo, aquilo eu tinha uma primeira, que dava 90 a hora, tipo, na Terra, nas é a primeira, segunda, e terceira, e só nas retas é que metes quinta, mas, a maior parte do tempo, é na segunda, primeira, porque a primeira, dava 90 a hora, agora tem uma caixa, mais adequada, para, para a Rally, a primeira, já só dá 60 a hora, e foi fora, e as mudanças, já são mais próximas, umas das outras, é a alteração que fizemos, e a cor, e basicamente, levou tudo de novo, no geral, da mecânica, para ver se a meta, e o que vais fazer este ano? Explica-me lá, a nível de provas, o que é que vais fazer? O regional, o sul? É bem, eu quero fazer o campeonato, o Star Sul todo, Star Sul, eu era, no início, era para fazer o promo, só que, o promo, tipo, como é que eu te explicar? Vou no promo, e depois, o promo, o resultado, não dá para o Star, vou no Star, ou vou no, ou vou no, e resolvi no Star, vou fazer o campeonato, todo o Star, vou fazer o Rally, Casinos do Algarve, que é já no próximo, fim de semana, vou fazer Portimão, Serpa, Alpefêra e Itavira, e gostava de voltar a fazer o Lisboa, adorei o Rally de Lisboa, o Rally é muito bem organizado, o Rally lindo, os trouxos lindos, o pessoal lá, adorei aquele pessoal lá, o pessoal humilde, foi o Rally que eu gostei muito, mas vou, é para não ser, se consigo vou, vou tentar, eu perdi alguns patrocinadores, que tinha, porque isto não estava fácil, e perdi, perdi a Remax, que era um patrocinador, que há muitos anos, andava sempre junto comigo, que é o Ivo Martins, obrigado por estes anos todos, que me acompanhou, perdi um fulano, que há muitos anos, andava sempre comigo, que era o Rebox Teixeira, ele estava a passar, uma fase menos boa, ou não pode, e acabamos por este ano, na I, é para, e tinha ali uma ajuda, de vários patrocinadores, e de pessoas, que era fácil ir a Lisboa, agora já não é tão fácil, ir a Lisboa, mas gostava de fazer Lisboa. E fala-me um bocadinho, do teu navegador, queres deixar aqui, algumas palavras de incentivo, também para esta temporada, para ele também, sentir-se aqui pressionado? O André é um fulano muito simples, é muito fixe, é um fulano sem, é para, é mesmo topo, é aquele, ele é de, de lagos, mas é tipo os serranhos, é um gajo mesmo, muito calmo, está tudo bem, para ele está sempre tudo bem, o André, quando começou a andar comigo, é assim, já tinha convidado o André, acho que há uns anos atrás, só que o André andava com um grande amigo meu, que é o Jaime Falcão, e eu disse a ele, um dia que resolvas não ir com o Jaime Falcão, falas comigo, e eu gosto do Jaime Falcão como se fosse meu pai, e achava por mal tirar o André, navegador, porque ele dava-se bem com o homem, e eles faziam uma boa equipa, e na altura certa ele pediu-me, e eu fui com o André. O André no início, ali o rally de Serba principalmente, falta-lhe um bocadinho de ritmo, mas agora está, está, é pá, está muito bom. Eu vou-te dizer isto, já não há muitos anos nos rallies, mas antigamente tinha a mania de ir aos troços, e treinar, e ver os troços, e quando ia no dia do rally, já conhecia aquilo mais ou menos. E habitué-me a andar com o Pedro, porque o Pedro era do Porto, como tu sabes, e ia deixar de ir aos troços, e o Pedro só aparecia no dia do rally, e comecei a passar três vezes nos troços, e comecei a andar à nota, e comecei a evoluir como piloto, só que já vou fazer 50 anos, devia ter acontecido quando eu tinha 20, não é? Com o André, comecei a andar à nota, e estou a adorar andar com o André, o André é um excelente navegador, é um excelente rapaz, posso dizer que todos os rallies que andou comigo não se perdeu uma única vez, faltava um bocado de ritmo, porque aquilo, a gente não somos nenhumos fitipowers, mas ainda andou um bocadinho mais do que o piloto que ele andava antes, e o ritmo é um bocadinho mais elevado. Mas neste momento ele está top. É pá, adoro o André, ele também me ajuda, arranjou-me um principal patrocinador este ano, que é um... Estamos a falar agora já de seguida, eu vou querer que tu me recordes os teus patrocinadores para este ano, para no fundo deixar-lhes agradecimentos, porque são eles que tornam possível esta tua aventura. Podíamos acabar aqui esta nossa habitual entrevista, queres-nos dizer quem é que está ao teu lado, Istiano, quem é que vai apoiar? É pá, eu tenho várias pessoas que me acompanho há muitos anos, o meu maior patrocinador, e que me ajuda mais neste leque todo, chama-se Tissol Alto, é uma firma de felgueiras, e tem várias sedes em Portugal, que é a Tissol Alto, que eu sou o Rui Moreira, que é um grande amigo meu, foi jogador de bola, é um moço novo, mas é dos três irmãos, é um dos donos da Tissol Alto, a Tissol Alto é o meu maior patrocinador, e é uma das causas de estar nos rallies, a Tissol Alto, por exemplo, eu tenho a Anny no carro, como já tive o Morroi, como posso ter Valvolina, como posso ter outra marca qualquer, porque a Anny não tem a ver com a Anny, a Anny tem a ver com a Tissol Alto, a Tissol Alto é o meu principal patrocinador, e depois tem a Linergel, que é uma firma de construção, que é um cliente meu da oficina, e é meu patrocinador, que é o Eli Lourenço, tem um patrocinador há muitos anos, que toda a gente diz, é pá, mas põe-se no carro, é o que tem mais retorno, que é uma agência funerária, que é o Gonçalo Corrêa, a malta veio aquilo, andas com isso no carro, é uma pessoa que está sempre disposta, todos os anos, só digo assim, Gonçalo, como é que é? Bora! Mesmo que a peça mais algum, está sempre comigo, que é o Gonçalo Corrêa, obrigado, este ano também vai como navegador, vai com o Saler, com o meu amigo 15E, vão dev, vão os dois, ele vai ser navegador do outro, mas é meu patrocinador, e continua a ser. Tem o Carvalhais de Ainer, que é o dono da Master Sensor, tem a União de Freguesias de Mão Carapacho e Fuseta, que é o Sr. Manoel Carlos, não dão muita coisa, mas estão sempre lá, a Câmara Municipal de Olhão nunca me deu nada, nestes anos todos, já desisti de pedir, já corri para a Câmara Municipal de Faro, já corri por outras câmaras, e por Olhão nunca me deram nada. Santos da casa não fazem milagres. Sou patrocinado pela União Freguesia de Mão Carapacho e Fuseta, sou o Manoel Carlos, grande amigo, o Mário Pau, da Sérvia e Polaco, grande amigo de infância, e tem uma grande firma, e há dois anos que nos patrocina, e este ano reforçou o patrocínio. Tenho uns amplos desejos, que a Estelaria e a GPVC, que foi o meu navegador que me arranjou, porque ele trabalha em alumínios, é um amigo dele, e é um bom patrocinador. Tenho o meu amigo de infância, o David Torres, que é amigo do peito, que é da DM Pneiros, e pronto, são estes. E já são alguns que dá para tentar fazer o campeonato todo. Muito bem. E alto o Anselmo, também no meio disso tudo. O Anselmo é... O Anselmo é o principal patrocinador disto. Ah, assim está bem. Eu tenho um dos meus grandes problemas dos rallies, e como está a deixar assim um bocadinho com vontade, às vezes desistir, antigamente, eu sou do tempo, eu comecei a fazer rallies com 20 anos, não é? E com 20 anos eu já tinha muitos amigos, ou conhecidos. E aquilo quando a gente preparava um carro, vinha aos amigos todos, sim, aquilo era... Eu era eletricista, arranjava o carro do amigo, o amigo era pintor, pintava o carro, o outro era mecânico, preparava daqui, isto era um leque de amizades. E ainda tenho um bocadinho a mente assim. Só que, hoje em dia, eu ainda tenho ninguém que me ajude na preparação do carro, nem ninguém se... Eu não obrigo ninguém mais a ajudar, mas nem sequer há ninguém interessado em tentar ajudar. E para vocês terem uma ideia, a pessoa que me dá assistência, que é um flambo que não tem nada a ver com a minha oficina, mas já é um flambo que já está comigo há dois ou três anos, desde o rally de Tavira ele nunca cá vê a oficina, não é? Estás bom? Falamos às vezes ao telefone, mas pouco mais que isso. Tipo, quase toda a preparação do carro é só feita por mim e pelos meus funcionários. E depois tenho um flambo, que é o Nelson, que tem outra oficina, que dá-me um bocadinho de ajuda na mecânica, que este ano, basicamente, não fez assim grande coisa, mas se precisar ele está sempre lá. Claro. Mas falta-se um bocadinho daquele espírito de ajuda para se preparar os cargos. Sim, sim, sim. E chega o dia do rally e nem sei quem é que vou levar na assistência, porque os meus empregados se levam, aquilo depois dá assim um bocado, chega a segunda-feira e isto vai correr mal. Eles jogam-se lá e depois é, porque um me deu mais com o outro e depois já desistiu de levar os empregados, os funcionários. Porque se eu não os levar, isto corre tudo bem. E se eu os levo, e depois à segunda-feira corre sempre mal. E arranjar pessoal para nos ajudar nesta, nisto, sabes onde é que é chegar? Isto tem a ver com grupos de amigos que, e hoje está-se a perder esse... E cada um dá o seu contributo e ajudam, de facto, no global, cada um dando ali um bocadinho de si. Muito bem, mas pode ser que com esta entrevista consigas chegar a ele e mude-se aqui um bocadinho mais e venha aí uma equipa de torcedores, como dizem os brasileiros, do Paulo Anselmo. Da minha parte, Paulo, mando-te um abraço. Agradeço mais uma vez estares aqui comigo, neste caso concreto, para o início de uma temporada. Já sabes, a qualquer altura queiras, regressa, porque a casa também é tua, como tu sabes, e ficamos à espera dos resultados, e porque não, um balanço no final da temporada para ver como é que as coisas correm, mas até lá, recebo um abraço meu e que tudo corra por bem, porque tenho a certeza que o talento está do teu lado. Agora vamos ver se a mecânica este ano ajuda. Correto, Paulo? Eu vou. Eu vou à guerra. É assim mesmo. Um grande abraço, Paulo. Uma boa noite e boas provas. Obrigado também eu. Obrigado.